Olá a todos, cumprimentámos-nos mais uma vez neste nosso encontro semanal para o estudo das Sagradas Escrituras, em particular da lição da Escola Sabatina, agora que já entramos no penúltimo capítulo deste trimestre, em que falamos sobre as Sagradas Escrituras. Certamente que tem sido um estudo muito proveitoso para todos, valioso e útil para os tempos em que vivemos e assim com toda a certeza é com bastante ânimo e satisfação que nos aproximamos das duas últimas lições para concluir este trimestre. Mais uma vez o pastor Paulo Cordeiro está aqui para nos ajudar e nós vamos começar com uma oração para pedir a benção de Deus sobre o programa. Nosso bom Deus, nosso Senhor, nós te queremos agradecer porque verdadeiramente tu nos tens abençoado ao longo deste trimestre e tens permitido que nos debrucemos sobre aspectos tão importantes, por vezes no detalhe, outras vezes mais abrangentes, acerca das Sagradas Escrituras, da sua história, da sua profecia, dos seus personagens principais. E hoje temos aqui um assunto também que deve merecer muito a nossa atenção. Te queremos pedir que abençoe-os a nossa mente, de todos aqueles também que vão ouvir, para que o estudo possa ser uma verdadeira benção e um enriquecimento espiritual para todos. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, lidando com passagens difíceis. Já dissemos aqui anteriormente que nem tudo na Bíblia se entende logo numa primeira leitura, não é? Portanto, há histórias e há até ensinamentos e há até doutrinas que em meia dúzia de textos, numa análise rápida, que não necessariamente superficial, não é? Mas numa análise rápida, nós podemos perceber facilmente o qual é o ensinamento, o que é que aquilo quer dizer. Mas nem sempre é assim. E até como dizem os autores, nós podemos encontrar, e já vamos falar acerca disso, nós podemos encontrar não apenas passagens difíceis de entender que exigem um estudo mais aprofundado, como aparentes contradições. Coisas que parecem que num lado diz uma coisa, no outro lado diz outra. Não é por isso que deixámos estudar a Bíblia, não é? Claro que sim. Eu creio que esta lição foi iniciada da melhor forma pelos autores do trimensário, porque eles pegam aqui na passagem do apóstolo Paulo, aliás, do apóstolo Pedro, perdão, esta passagem do apóstolo Pedro até serve de verso óreo, portanto, à lição desta semana. E realmente aqui o apóstolo Pedro, eu aqui prefiro a tradução da atualizada e não da corrigida, quando diz aqui, portanto, que tendo por salvação a longanimidade de Nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E agora repara bem uma coisa, Filipe. Pedro aqui reconhece, e claro, nós entendemos que Pedro, como qualquer outro escritor bíblico, foi inspirado pelo Espírito Santo, portanto, sob a inspiração, Pedro afirma que Paulo, portanto, escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, obviamente que lhe foi dada por Deus. No entanto, apesar de Paulo receber essa sabedoria de Deus, isso não impediu que ele tivesse escrito, há cerca, portanto, tivesse escrito coisas que são difíceis de entender. Ou seja, a sabedoria divina não invalida coisas difíceis de entender. Ou seja, é precisamente por ser a sabedoria divina que há coisas difíceis de entender, porque, sendo a sabedoria divina, há um grande hiato entre a sabedoria divina e a nossa, como é fácil de compreender, não é? E, portanto, na nossa sabedoria finita, não é? E muitas vezes, ainda prejudicada pelo facto de que vivemos de uma natureza pecaminosa, nós temos muitas vezes dificuldade em compreender os grandes temas, os grandes assuntos que estão revelados pela sabedoria divina. Portanto, temos aqui um autor inspirado a reconhecer que Paulo escreveu coisas que são difíceis de entender. E eu creio que isto é um, aliás, para mim já foi há muito tempo e continua a ser, portanto, um consolo eu ler de um autor inspirado que, na própria escritura, há coisas difíceis de entender. Qual de nós, qual daqueles que nos estão a ouvir, não se deparou já com passagens que lhe pareceram um pouco confusas e difíceis de entender? Qual foi a razão pela qual Filipe foi levado junto daquele etíodo, por exemplo? Exatamente. E isso mesmo, isso mesmo. Ou seja, esse homem, o etíopo... Estava a ler? Estava a ler. Mas não estava a entender. Era seguramente uma pessoa sincera. Claro. Se não fosse sincero e não quisesse conhecer a vontade de Deus, não tinha pegado na Bíblia para a estudar, mas não estava a percebê-la. Então, Deus enviou, portanto, Filipe, o diácono Filipe, ao encontro desse etíope e quando Filipe lhe explicou e aquilo fez sentido na mente dele, opa, ele ficou todo feliz. Claro. Da vida, e até que pediu logo o batismo, não é? E acabou por ser batizado. Portanto, há coisas que realmente são difíceis de entender. E Pedro prossegue dizendo que há pessoas que ele aqui descreve como ignorantes e instáveis que deturpam precisamente essas coisas difíceis de entender e não só deturpam nos escritos de Paulo como deturpam nas demais escrituras e ao fazer isto caminham para a própria distribuição deles. Portanto, facto número um, há coisas difíceis de entender na palavra de Deus. E isso explica-se facilmente pelo facto de que a palavra de Deus é a sabedoria divina e, portanto, há, repito, um grande hiato, ou seja, um fosse enorme entre a nossa sabedoria humana e a sabedoria divina. Segundo, o facto de haver coisas difíceis de entender não significa, por outro lado, que elas não possam ser finalmente compreendidas. Exatamente. Porque também faço a pergunta, pastor, se porventura nós acreditamos, e já falámos isto ao longo do trimestre, que o Espírito do Senhor inspirou toda a Sagrada Escritura, não é? Toda ela é divinamente inspirada, como diz. Do princípio ao fim. Correto. Então, fazemos a pergunta, se porventura houvesse alguma coisa na Bíblia impossível de entender, porque impossível é diferente de difícil. Exatamente. Difícil quer dizer que se pode entender, mas exige estudo e análise. Mas se houvesse algo impossível de entender, por que razão? É que o Espírito do Senhor teria inspirado a colocar lá. Exatamente. Portanto, se está lá... É porque é possível de ser entendido. E tem, a meu ver, tem outra vantagem também, pastor. Os professores na escola, os exercícios que dão para os alunos resolverem, seja nas matemáticas, nas ciências, qualquer coisa, nem todos eles são de fácil resolução. Mas entrega exercícios difíceis. Porquê? Para obrigar o aluno a estudar mais, a praticar mais, a analisar mais. Para quê? Para compreender mais facilmente aquilo que é difícil. Então, eu posso entender a mesma coisa da Sagrada Escritura. Exatamente. E deste um bom exemplo, repara, quando o aluno faz um esforço para entender aquilo que é difícil, ele está a exercitar a sua mente, ou seja, está a levar a sua mente a um nível mais elevado e ao fazer isso, portanto, exercito a mente. Conosco é a mesma coisa no estudo da Escritura. Quando nós nos deparamos com passagens difíceis ou com assuntos mais difíceis, se fizermos um esforço, se nos aplicarmos com devoção, fizermos um estudo sistemático, rigoroso, em oração, nós vamos lá chegar. Nós vamos lá chegar. E ao termos lá chegado, é interessante que, e eu falo agora também por experiência própria, antes de chegarmos às vezes à compreensão desse assunto que à partida era difícil para nós, entretanto, compreendemos pelo caminho uma série de outros assuntos também que até aí não compreendíamos. Relacionados ou não. Exatamente. Resultado, esse esforço compensou. Ou seja, nós fazemos o esforço e ao fazermos esse esforço, a nossa mente vai ficar mais, passa para um plano mais elevado e nós passamos a ter uma visão cada vez mais alargada e profunda nas Sagradas Escrituras. Pastor, faço-lhe aqui duas observações até para desenvolvermos um bocadinho mais esta introdução que me parece importante. Jesus, certa ocasião, disse aos discípulos muita coisa teria para vos dizer mas vós agora não o podereis compreender. João 16, 12. Pronto, muito bem. Isso quer dizer que o próprio Deus admite que há certo ensinamento bíblico, há algo que está lá que se calhar até pode nem ser bom nós o entendermos já no imediato. E eu vou dar um exemplo. Ainda hoje na nossa Igreja existe debate sobre a questão dos 144 mil. Desde logo Irma White até faz... E provavelmente vai continuar a existir. Vai continuar a haver. E eu estou a mencionar este exemplo porque é um exemplo pacífico de um debate que existe. Podia citar muitos outros exemplos. O próprio Deus admite que há coisas que nós ou não podemos ou não é verdade presente para este tempo. Deus pode entender revelá-lo mais à frente. Um caso clássico entre nós é durante o movimento milerite e o movimento do advento ninguém percebeu que o santuário não era a terra desde logo. E até nem é para nós nem é uma coisa difícil de perceber mas durante aquele tempo não o entenderam. Por outro lado em Atos e eu tomei nota aqui para não me esquecer de dizer isto em Atos 26 26 o servo de Deus também foi acusado que as muitas letras andavam a fazê-lo delirar. E portanto ou seja aqueles que estão de fora da Sagrada Escritura digamos assim que até são críticos da Sagrada Escritura até podem chegar à conclusão vocês religiosos discutem tanto esse livro até é perigoso porque já estão a ficar mal da cabeça já estão a delirar já estão a ficar loucos porque nem entendem a dificuldade que é para entender a própria Bíblia que vocês têm. Olha Filipe tu caes-te num ponto muito sensível e eu até gostaria de me atardar não estava a pensar falar sobre esse assunto específico mas vou aqui digamos em atalho de foice falar do assunto Já sabe comigo tenho que esperar o desperado que é o seguinte às vezes por exemplo eu vejo nas redes sociais nomeadamente no Facebook é a rede social que eu utilizo mais já tive e toda a gente também e a maior parte das pessoas sei que há outras redes sociais mas claramente o Facebook é a mais popular a mais usada às vezes vejo irmãos muito preocupados por às vezes haver discussão entre irmãos eu pessoalmente eu não considero que essa discussão seja um erro em si bom é evidente que se essa discussão ultrapassa certos limites e as pessoas começam a insultar-se umas às outras é evidente que isso aí já já não é discussão do tema aí já não é discussão do tema aí passa ao insulto e isso aí claro que não é nada correto agora uma discussão dentro de limites da correção portanto do respeito mútuo de as pessoas respeitarem opiniões diferentes eu pessoalmente considero que isso isso não só não é negativo como é extremamente positivo e porquê que é extremamente positivo porque ajuda a esclarecer e muitas vezes é no confronto de opiniões uns com os outros que eu sou confrontado o outro é confrontado com certas questões para as quais eventualmente pode nunca ter pensado e isso me obriga a pensar me obriga a pesquisar me obriga a raciocinar e isso acaba por ser um benefício para mim porque eu fui confrontado com algo que até ali até me passava ao lado quer dizer eu nem estava minimamente consciente disso ou não ligava portanto a discussão ou o confronto é muito positivo e Deus permitiu ou Deus criou a igreja precisamente para que na comunidade eclesial ou seja no conjunto na interação uns com os outros sirva exatamente para isso mesmo para o crescimento intelectual mas também para o crescimento espiritual então se a Bíblia até diz que é bom que haja heresias precisamente para se descobrir a verdade quanto mais ainda haver um debate saudável para tentar descobrir o que é difícil exatamente e faz-me lembrar aquele texto por exemplo que está no livro de provérbios onde diz que o ferro se afia com o ferro assim portanto os irmãos também ou seja é muitas vezes no confronto de ideias que nós acabamos por nos aperfeiçoar uns aos outros e portanto agora devemos é respeitar eu gosto muito de uma passagem do apóstolo Paulo que está em Filipenses no capítulo 3 se me permites eu vou ler esta passagem em Filipenses no capítulo 3 e nos versículos 15 e 16 diz o seguinte todos pois que somos perfeitos tenhamos este sentimento e se porventura pensais de outro modo também isto Deus vos esclarecerá todavia andemos de acordo com o que já alcançamos para mim chama-me a atenção este facto é que Paulo está aqui a dizer todos pois que somos perfeitos é interessante que nos versículos anteriores ele até diz que ainda não atingiu a perfeição pois já diz que somos perfeitos como é que esta aparente contradição se resolve? Ora está é uma aparente contradição exatamente repara nós podemos ser perfeitos em cada estádio do nosso desenvolvimento repara quando uma criança nasce há uma série de critérios de parâmetros que são logo avaliados para ver se aquela criança é perfeita ou não não é? e portanto se essa esse 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 nado vivo essa criança que acabou de nascer cumpre com todos esses parâmetros então pode-se declarar que a criança é perfeita agora se ao fim de um mês por exemplo ela não evoluiu nada e está exatamente com os mesmos parâmetros que tinha no momento de nascimento então alguma coisa está errada mas com um mês de vida ela tem outros parâmetros que são aquém dos parâmetros que tem ao segundo mês ao terceiro ao quarto ao quinto ou seja a criança pode ser perfeita em cada estádio do seu desenvolvimento ok? assim é connosco porque não foi o próprio Senhor Jesus que comparou o início da vida espiritual a um novo nascimento então quando nós nascemos nós somos bebés que entretanto vamos crescendo então em cada estádio do nosso desenvolvimento ou crescimento espiritual podemos ser perfeitos agora se a minha perfeição de hoje é a mesma daqui a um mês ou daqui a seis meses ou daqui a um ano então quer dizer que eu não evolui nada e aí há algo que está mal comigo agora olhando repara quando por exemplo aquele texto em Provérbios 4 18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando que eu como mais e mais até ser dia perfeito ou seja a perfeição cristã é um contínuo de crescimento ok? portanto aqui Paulo por um lado ele está a dizer ainda não atingi a perfeição qual a perfeição? a perfeição absoluta que ele por exemplo em Efésios 4 considera que é a medida da estatura da plenitude de Cristo essa é a perfeição total absoluta mas na persecução desse objetivo que é caminharmos para a medida da estatura da plenitude de Cristo nós podemos e devemos ser perfeitos em cada estádio do desenvolvimento então repara Paulo agora falando desse estádio todos depois que somos perfeitos e depois ele diz logo a seguir pensais de outro modo ou seja pessoas perfeitas pessoas perfeitas podem uma que é perfeita pensar de uma maneira e outra que também é perfeita pensar de outra maneira diferente isto é possível dentro da igreja portanto quando eu vejo às vezes dentro da igreja uma tentativa de querer digamos pôr todos dentro de uma camisa de forças e todos terem que pensar segundo um modelo único isso para mim ainda não sou perfeito ao reagir quando vejo esta atitude ou seja é evidente que há coisas que são indiscutíveis na Sagrada Escritura claro nenhum de nós aqui vai colocar em causa a verdade sobre o sábado do sétimo dia mas mesmo assim mesmo havendo coisas que são indiscutíveis repara pode haver mais aprofundar da questão é que cada pessoa tem o seu próprio percurso espiritual cada um de nós repara basta olhar para nós nós tivemos um percurso estamos a ter um percurso espero que o nosso percurso não tenha acabado nós queremos continuar esperamos que já tenha iniciado desde logo portanto olhando para trás nós vemos que houve também uma progressão no conhecimento na espiritualidade no entendimento portanto que todos nós temos vivido então repara bem há pessoas que precisam para determinados assuntos às vezes de uma explicação mais aprofundada quer dizer não quer dizer que elas rejeitem aquilo só que querem compreender aquilo de uma forma e como ainda não entenderam exigem às vezes uma maior explicação é normal isso é perfeitamente normal eu por exemplo quando estudava as escrituras as profecias a fundo eu queria eu queria estar certo de que cada detalhe de que cada elemento cada cada prisma cada faceta tudo batia certo e eu queria ter a plena certeza de que e às vezes não passava à frente sem que aquele ponto estivesse bem seguro bom eu fiz isso para as profecias fiz isso para as doutrinas bíblicas outros fazem isso se calhar para outros assuntos tem a ver com a saúde ou a educação repara todos nós somos diferentes uns têm mais apetência por uns por uns assuntos outros têm mais apetência por outros mas se nós crescermos todos segundo o modelo de Cristo devemos lá todos chegar portanto à perfeição e finalmente aí estaremos totalmente unidos uns aos outros ainda assim e conforme já dissemos e os autores destacam aqui existem aparentes contradições na Sagrada Escritura certo e não podemos dizer que existe uma ou duas até existem muitas aparentes contradições certo e portanto pastor temos que encontrar aqui um método uma forma de tentar solucionar para aquilo que é aparente possa ser esclarecido como é evidente portanto que métodos é que nós temos que formas é que nós temos para ir de encontro a um perfeito esclarecimento e encontrar coerência que é isso que se pretende porque a Bíblia não é incoerente consigo mesma isso como é que nós vamos encontrar coerência e consistência quando detectamos dois textos ou dois relatos que parecem antagónicos entre si e repito parecem sim olha Filipe eu vou falar pela minha própria experiência para mim tem sido de crucial importância e uma importância mesmo positiva eu pensar ou seja eu parto sempre deste princípio a Bíblia não se pode contradizer agora isso não quer dizer que eu não encontre por vezes já encontrei aquilo que a mim me parece contradições pelo menos à primeira vista pelo menos à primeira vista no entanto quando eu vejo uma dessas contradições e podia-te referir muitas e muitas que já encontrei ao longo da minha vida e os autores referem uma ou outra apenas como exemplo e se alguém quiser fazer-se muito puro e dizer que a Bíblia não tem aparentes contradições vai encontrá-las logo é porque nunca estudou a Bíblia a fundo porque quem estuda a Bíblia a fundo encontra encontra agora quando eu estou perante uma dessas aparentes contradições ou que eu acho contradição eu tendo logo a pensar a seguinte para lá ok ó Paulo tu sabes que a Bíblia não se pode contradizer e portanto eu nunca aceito na minha mente que a Bíblia está em contradição ou seja que a contradição é real ou seja eu é que não sei o suficiente para entender aquilo exatamente ou seja eu não ponho em causa a Bíblia eu ponho em causa a mim mesmo claro portanto agora os autores aqui e isto é muito importante isto tem que ser enfatizado aqui na lição de domingo eles dizem mais ou menos a meio do texto eles dizem o seguinte aqueles que rejeitam o ensino bíblico da revelação e da inspiração divinas declaram frequentemente que essas dificuldades são contradições e erros ou seja eles admitem mesmo que a Bíblia tem contradições e erros quem admite esta hipótese está logo a entrar por um caminho extremamente perigoso muito perigoso mesmo porque está a partir de uma premissa errada está a partir de uma premissa errada exatamente e depois eles continuam dizendo porque para eles a Bíblia é simplesmente um livro humano cá está este é o problema esta é a premissa errada como disseste muito bem creem que a Bíblia deve conter imperfeições e erros claro se é um livro meramente humano então é evidente que tem imperfeições e erros mas se eu admito à partida a premissa de que a Bíblia é um livro escrito por homens sim como já vimos no passado mas homens esses foram inspirados pelo Espírito Santo então o verdadeiro autor da escritura é Deus se é Deus ele não se contradiz porque ele é o Deus da verdade a verdade nunca se contradiz se Deus não erra se não há sombra de variação nele não pode haver exatamente então se eu parto da premissa que a Bíblia não pode estar em contradição não pode errar então aí eu estou no bom caminho para encontrar a solução para essas aparentes contradições e aí há que buscar e rebuscar e estudar e comparar passagem com passagem até que finalmente aquilo se torne claro na minha mente e quando isso acontece ui é uma sensação de alegria de satisfação porque é como se tivéssemos digamos passado a dominar entre aspas um assunto não é? ou seja incorporámos a verdade no seu todo e ela agora aparece-nos bela porque é perfeitamente coerente e não é incoerente como à partida poderia-se supor que era pastor os autores usam aqui três adjetivos para descrever a abordagem que devemos ter a esse tipo de passagens que é a honestidade o cuidado e a humildade também o que se nota muitas vezes é que em vez de irmos para a Bíblia para ver o que é que a Bíblia diz e retificar as nossas opiniões acerca disso nós temos as nossas opiniões e pegamos na Bíblia para validar as nossas próprias opiniões isso é um erro crasso e é evidente que depois a Bíblia vai nos parecer mais contraditória do que aquilo que aparentemente ela já é evidente eu tenho de ter a noção volto a enfatizar isto é extremamente importante nós temos de nos aproximar da Bíblia com respeito com reverência sabendo que estamos a entrar em terreno sagrado porque é o próprio Deus que está que se revela nas escrituras assim como Deus se revelou a Moisés na sarça ardente ele revela-se a nós através digamos desta sarça ardente quando eu digo sarça ardente vou usar obviamente uma expressão simbólica porquê porque este livro continua a ser um livro dinâmico é um livro vivo porque o seu autor é vivo e portanto aliás eu gosto muito de uma frase que diz que a Bíblia é o único livro que pode ser estudado com o seu autor ao nosso lado e é mesmo bem visto portanto nenhum outro livro nos dá essa possibilidade portanto o autor deste livro é vivo está vivo e pode estar ao nosso lado claro quando eu digo o autor está ao nosso lado não significa necessariamente que seja o próprio Deus em pessoa mas Deus tem os seus os seus agentes nomeadamente os anjos e esses anjos vêm ao nosso encontro para nos explicar as escrituras como aconteceu tantas e tantas vezes ao longo da história bíblica já agora aproveito o exemplo que deu quando Moisés se apresentou diante de Deus ou quando Deus foi ter com ele certo na famosa cena do arbusto que não ardia mas não se consumia ou da sarsa como a gente lhe diz é um bom exemplo porque muitas vezes somos nós que colocamos problemas à bíblia e aí está um exemplo Deus disse que envia a Moisés por cinco vezes Moisés inventa desculpas quer dizer Deus que sabe todas as coisas que sabe o futuro que planeia tudo olha vou-te mandar ah mas não vou acreditar em mim mas tu vais falar com o faraó ah mas eu não falo nada bem quer dizer é um bom exemplo porque ali era a palavra de Deus aquela palavra de Deus a Moisés é esta palavra que nós temos a nós hoje é o correspondente e nós vemos e percebemos e ouvimos e nós é que arranjamos problemas à própria escritura e depois a escritura é que é contraditória e eu é que não quero aceitar o que a escritura diz é isso mesmo aliás esse exemplo é perfeito Filipe que acabaste de dar e repara essa experiência que Moisés teve com Deus lá na Sarsardente ilustra bem a experiência que no fundo cada um de nós acaba por ter e podia citar o exemplo de Jonas desculpe lá e tantos outros e tantos outros Deus diz que vai ser assim ah mas eu acho que é melhor fugir porque hoje tem mais razão do que Deus exatamente e Deus não disse a Abrão que havia de esperar um filho da promessa sim e ele tomou o assunto nas suas próprias mãos exato portanto temos muitos e muitos casos aliás não vale a pena ridicularizar essas pessoas esses personagens bíblicos nós fazemos igualzinho pois claro igualzinho portanto num momento ou no outro nós tendemos sempre a duvidar da escritura aí é que tem que haver muita humildade como disseste e os autores dizem muito bem honestidade para nós aprendermos a lição da submissão com certeza e submissão a quem? a submissão a Deus e à sua palavra e nós estamos a falar de coisas difíceis e o pastor citou um exemplo humanamente impossível que é o caso de Abrão porque a palavra de Deus disse que Abrão teria um filho palavra de Deus oral naquele caso não é? que nós hoje temos de forma escrita mas não deixa de ser sempre a palavra de Deus palavra de Deus e portanto na cabeça de Abrão Deus está-se a contradizer era ele mesmo então ele fez a natureza das mulheres para não poder ter filhos a partir de uma determinada idade e agora está a dizer que eu vou ter um filho é uma contradição da parte de Deus então eu vou tomar o assunto nas minhas próprias mãos e arranjar um problema que se mantém até ao dia de hoje desde logo e portanto e nós hoje ao ler a Sagrada Escritura nós podemos cair no mesmo erro não é? não só podemos cair como caímos como caímos claro nenhum de nós pode dizer que está isento de cair nisso por isso é que eu digo isto é um processo de aprendizagem e nesse processo de aprendizagem uma das lições se não a lição mais importante de todas que devemos aprender em relação com a palavra de Deus é aprendermos a lição de nos sometermos com confiança e com fé total nas Sagradas Escrituras existe essa olha vou dar um pequenino exemplo que pode ilustrar assim mas de forma muito enfim muito ligeira o que é que eu quero aqui transmitir já havia vários GPS à venda quando finalmente acho que foi no ano 2009 eu resolvi comprar também um aparelho GPS falavam tanto do GPS nunca senti muita vontade de comprar um GPS ao princípio porque graças a Deus também acho que é um dom que ele me deu sempre tive bom sentido a orientação mas é evidente que às vezes e como pastor às vezes ter que ir visitar determinadas pessoas as pessoas nós às vezes andamos ali às voltas para um lado e para o outro e eu pensei não vou comprar um aparelho GPS e comprei e logo nas primeiras vezes comecei a usar aquilo eu fiquei encantado mas havia momentos em que eu duvidava quer dizer não o GPS está enganado lembro-me uma vez que a minha esposa ia ao meu lado e o GPS indicava numa determinada direção mas eu fui para outra e vai assim a minha mulher então mas o GPS indica-te uma direção e tu vais para outra e eu respondo assim porque eu acho que o GPS está errado resposta dela muito sábia ela disse assim então mas se tu não confias no GPS porque é que o compraste pois claro e aquilo ficou-me a trabalhar na minha mente e eu disse assim então mas realmente é verdade faz sentido então se eu comprei é porque tenho alguma confiança que isto funciona e depois passei vou-te dizer Filipe custou-me um bocadinho a ter que digamos engolir o meu orgulho porque eu achava que eu sabia mais do que o GPS e finalmente acabei a pouco e pouco por compreender que eu até ficava danado às vezes como é que esta máquina sabe mais do que eu mas o que é certo é que sabe ora repara isto é um pequenino exemplo muito teno do que é a palavra de Deus porque é o GPS da vida a palavra de Deus exatamente porque a palavra de Deus é o GPS e tem um satélite que é o próprio senhor que sabe tudo eu depois comecei na minha mente a pensar assim então porquê que o GPS sabe tudo então porque há um satélite ao qual está conectado e o satélite lá de cima conhece os caminhos todos que há por aqui portanto e o mapa foi feito por pessoas que conhecem que cartografaram tudo etc portanto eu tenho de ter confiança e quando comecei a confiar a coisa começou então a funcionar muito melhor e eu tirei e ainda tiro hoje grande benefício da utilização do GPS com a palavra de Deus Filipe é rigorosamente a mesma coisa nós temos que aprender a lição da submissão da dependência da confiança a palavra de Deus diz acabou não há discussão se ela diz que é assim então tem que ser assim se ela diz que eu devo ir por este caminho eu não devo ir por aquele eu devo ir por este que ela indica não é nada e eu gosto quando estamos a falar de algum assunto da Bíblia de procurar exemplos da Bíblia para tentar fundamentar ou ilustrar aquilo que estamos a dizer eu estava a ouvir agora o pastor a falar e lembrei-me daquele episódio em que os discípulos passaram a noite toda a pescar e não pescaram nada não é? lembrando que Jesus era um carpinteiro e eles é que eram os pescadores portanto eles é que eram os especialistas eles supostamente sabiam mais do que supostamente ninguém sabe mais do que Deus não é como é evidente ou do que o próprio Cristo mas o Cristo era o carpinteiro ele sabia da madeira e eles sabiam da pesca não é? e Cristo chegou lá e disse-lhes para tirar a rede para o outro lado e a próxima gera de dia sim o que é uma estratégia de pesca um bocadinho estranha também não sou grande pescador ou não sou nenhum pescador não é? mas quer dizer qual é a diferença que faz a tirar para um lado ou para o outro os peixes não andam todos ali de baixo quer dizer não sei aquilo no fundo e depois segundo já percebi pescar de noite é muito mais fácil do que de dia sim mas aquilo também sabemos que não era uma estratégia de pesca era uma questão de fidelidade ali apenas isso nem mais mas é engraçado que os discípulos não discutiram contra Cristo não se puseram ali a debater acerca dos seus grandes conhecimentos de pesca se deviam fazer aquilo ou não deviam Deus mandou e eles fizeram e temos tantos e tantos outros exemplos na Bíblia de que Deus manda e nós fazemos de maneira diferente olha desde logo quando nós quisermos ter um rei por exemplo e outras coisas que nós temos até aos dias de hoje que Deus manda mas nós achamos que a Bíblia acaba por contradizer os tempos modernos porque agora somos muito mais evoluídos agora temos muito mais conhecimento agora somos muito mais sábios porque a ciência se desenvolveu e então não é exatamente assim como lá está então a Bíblia contradiz-se um bocadinho porque os autores eram ignorantes em termos dos conhecimentos científicos que existem hoje e nós colocamos a nossa mente degenerada e não inspirada acima da inspiração que acabou por redigir o que está aqui é um comportamento muito egoísta e que despreza fortemente a própria inspiração o próprio autor e os que acabaram por ser inspirados e redigir a Bíblia e Filipe deixa-me dizer que ninguém mas ninguém está imune a essa tentação de por vez não vou dizer que é sempre mas de por vez em algum momento da sua vida achar que de certo modo a Bíblia pode não ter razão em certas coisas ou a revelação não ter razão e aí que lhe apontam os tais erros que os críticos da Bíblia deixa-me dar-te um exemplo que se passou aqui há mais de um mês atrás nas redes sociais houve uma discussão por causa de uma pregação de um pregador muito popular que pegou na ideia que portanto que aparece no Espírito de Profecia sobre os seis mil anos etc, etc eu sei porque eu já fui confrontado e várias vezes com isso desde os tempos que estudo teologia que há teólogos mesmo dentro da nossa igreja que ficam com para dizer o mínimo com os cabelos em pé ou com os pelos todos em pé eriçados quando se fala dos seis mil anos e portanto a expressão seis mil anos aparece nos escritos de Ellen White nada mais nada menos do que 42 vezes 74 se tomarmos em conta as compilações mas não havendo a repetição 42 vezes bom se ela tivesse dito uma vez já era suficiente para nós acreditarmos que aquilo é de inspiração divina mas quando ela diz isso 42 vezes é no mínimo uma chamada de atenção para nós tomarmos em consideração que aquilo deve-se dar um mínimo de credibilidade àquilo mas não no nosso meio existem teólogos que se acham mais sábios ou mais iluminados do que Deus e acham que a terra tem por exemplo cerca de 10 mil anos não estou aqui a discutir se os 6 mil anos são exatos se é um bocadinho mais se é um bocadinho menos isso não me interessa isso aliás até as próprias a própria o contexto dessa expressão tem vários contextos e num contexto aparece cerca de noutros aparece mais de noutros aparece à volta de portanto isso já mostra que é um valor aproximado mas de 6 para 10 mil vai uma diferença e depois diz ah porque as cronologias da Mesopotâmia e da Babilónia não sei o que não sei o que mais e o que é lá saber das cronologias da Mesopotâmia e da Babilónia queremos saber as cronologias da Bíblia e o que é saber é aquilo que está revelado mas estás a ver um exemplo como se pode derrapar facilmente para algo que é que contradiz aquilo que está revelado é tão fácil é tão tentador e mesmo às vezes entre grandes pensadores grandes teólogos que portanto supostamente já estão treinados a pensar e a refletir e repara porque é que isto acontece porque são humanos são humanos como eu sou como qualquer um de nós isso tem a ver pastor com algo que o pastor até já explicou aqui numa das lições anteriores que é até acaba por ser a abordagem hermenêutica que nós fazemos em que nós olhamos para o texto da Bíblia numa perspectiva crítica ou seja eu vou ler a Bíblia e eu é que vou dizer qual é a opinião sobre a Bíblia o contrário a Bíblia é que diz a opinião sobre mim exatamente não sou eu que dou a opinião sobre a Bíblia gosto muito da frase uma vez ouvi um pastor que diz quando eu começo a ler a Bíblia a Bíblia é que me lê a mim pois claro e é por isso pastor que nós devemos compreender que quando chegamos a um texto qualquer da Sagrada Escritura não estamos a ler uma obra de um doente mental como o Fernando Pessoa não estamos a ler uma obra de um qualquer gênio da filosofia ou das artes ou das ciências já agora deixa-me aí comentar tu disseste bem um doente mental e já agora eu vou dizer porque ele tinha uma doença do foro mental como sabes eu sou enfermeiro de formação e durante o tempo em que eu trabalhei como enfermeiro eu trabalhei num hospital psiquiátrico um dia nesse hospital psiquiátrico onde eu trabalhei assisti lá um colóquio e nesse colóquio houve uma psiquiatra que fez um digamos um caso do Fernando Pessoa e chegou à conclusão que ele seria esquizofrénico portanto estás a ver até os próprios psiquiatras chegou à conclusão que ele era só por isso é que eu mencionei para comparar para comparar porquê porque esses homens da história e a maior parte deles com razão são tão admirados pelas obras que nos deixaram mas quando pegamos na Bíblia que é a obra do Criador do Ser Infinito que não comete erros então que comparação é que eu vou fazer então o desequilibrado mental acredita-se nele mas no Deus que é infalível já tem que ter dúvidas é reparo repara pastor aos homens isso é incrível aos homens nós entregámos o prémio Nobel mas a Bíblia é um livro de mitos e de lendas exatamente quer dizer isto olha nem quero comentar porque deixo uma pergunta retórica e outra coisa Filipe eu acho que estas lições são tão importantes mas tão importantes e sobretudo no contexto em que nós estamos a viver atualmente porque existe mesmo dentro da nossa igreja e repara temos que pôr o dedo na ferida pessoas que têm o desplante de pôr em causa algumas coisas que estão claramente reveladas nas Sagradas Escrituras eu nem queria acreditar quando em 2010 um pouco antes do início da sessão da Conferência Geral que decorreu nesse ano de 2010 eu tomei conhecimento de que na nossa Universidade de La Sierra nos Estados Unidos se ensinava a teoria da evolução como um facto quer dizer eu fiquei estupro facto na altura houve um pregador muito popular que pôs digamos trouxe o assunto à baila pôs a boca no trombone exatamente como nós dizemos em bom português pôs a boca no trombone claro os professores lá de La Sierra começaram muito aflitos ao princípio a tentar negar mas aquilo depois a informação começou a vir cada vez mais e ficou mais do que confirmado portanto que isso era prática corrente já há alguns anos e há outras coisas que não se sabe mas infelizmente mesmo nas nossas instituições de ensino às vezes se ensinam coisas que é de bradar aos céus é de bradar aos céus quer dizer eu assisti a algumas coisas enquanto aluno de teologia que eu às vezes me perguntava mas onde é que eu estou metido mas repara por um lado eu sempre tive o discernimento e a sabedoria de fazer a separação das águas entre aquilo que eu ouvia de um determinado professor é um indivíduo daquilo que a minha igreja na qual eu estou inserido diz e quando eu às vezes me sentia confrontado com algo que eu achava que não estava certo o que é que eu fazia eu fazia imediatamente uma pesquisa nos documentos oficiais da igreja para ver se realmente era como eu pensava ou não e quando eu confirmava dizia olha o professor é que está maluquinho da cabeça pronto e portanto e isso me foi de muita utilidade ainda hoje é porque há pessoas que às vezes dentro da igreja acham que posição oficial da igreja ou posição de um determinado teólogo oficial ou às vezes como eu gosto de chamar o teólogo da corte um teólogo da corte diz isto então deve ser a posição oficial da igreja desde quando? também dou-lhe um exemplo desde quando? então dou-lhe um exemplo a construção do bezerro de ouro e agora eu estou vou ser um bocadinho satírico aviso desde já que é para não haver cortes naquilo que eu vou dizer a construção do bezerro de ouro deve ter sido uma coisa correta porque até foi o sumo sacerdote começou a organizar a juntar as peças todas para construir o bezerro certamente que ela era um homem instruído e iluminado não podia estar a fazer uma coisa errada mas sabemos vendo as coisas nessa perspectiva de que erradas são infalíveis errada agora e o pastor disse bem algo que eu não queria deixar de comentar que é o que é a bíblia também diz um pouco aqui e um pouco ali ou seja quando eu encontro alguma coisa que me perturba que eu não estou a entender que é difícil o conselho da própria bíblia é não fazer aquilo que uma vez alguém me disse com razão que é a teologia de um versículo só ou seja leu um versículo aparentemente aquilo quer dizer aquilo não importa o resto da bíblia eu entendo isto aqui a teologia é esta a bíblia não ensina isso não a bíblia ensina um pouco aqui um pouco ali nós podemos ver isso em termos doutrinários proféticos até históricos mesmo e o exercício mais difícil e voltamos à nossa questão inicial o exercício mais difícil por vezes na compreensão de um texto profético ou doutrinário ou histórico ou o que seja é quando tu és confrontado com temas que aparentemente volto e enfatizo muito bem aparentemente são contraditórios e tu tens que dizer assim não isto não é contraditório porque a bíblia não se contradiz então o que é que eu tenho que fazer eu tenho que pegar nisto e tenho que pegar nisto e tenho que saber conciliar as duas coisas e portanto fazer uma encontrar uma uma meta narrativa uma compreensão coerente coerente que encaixe tudo que encaixe tudo nem que tenha que recorrer ao texto 3, 4, 5 seja o que for eu tenho que encaixar tudo portanto tudo tem que estar dentro desse bolo eu não posso repara vou dar outro exemplo eu acho que esta esta lição vai ser muito polémica ao Filipe vou dar um exemplo por exemplo uma das grandes discussões que há não é única eu sei lá a força única mas há muitos há muitos assuntos polémicos hoje em dia dentro da vida da igreja mas um dos assuntos que ainda é polémico já agora faça um parênteses antes de dizer qual é o assunto este assunto foi muito polémico nos meios teológicos durante décadas não foram anos foram décadas só que entretanto o assunto praticamente amainou ou seja pronto chegou-se a uma compreensão etc só que quando ele estava a amainar surge a internet e quando surge a internet claro a internet acaba por exponenciar tudo e mais alguma coisa exatamente trazer tudo à baila resultado o assunto que estava em discussão e esteve em discussão durante décadas nos meios teológicos agora passou para a plebe ou seja passou para o povo para os leigos para os leigos exatamente e os leigos pegaram nisso e toca discutir para a esquerda e para a direita no fundo com os mesmos argumentos com que os teólogos lidaram durante décadas qual é esse assunto o assunto da natureza humana de Cristo e eu noto e eu tenho notado que o que é que acontece há por exemplo uma bipolarização e então há uns que defendem um conceito e agarram-se a este conceito e não saem dele e há outros que se agarram a outro conceito e agarram-se também a este conceito e não saem dele os dois estão errados porque nós temos quer na Bíblia quer tanto no Espírito de Procia citações inspiradas quer umas quer outras que aparentemente repito aparentemente são contraditórias e agora como é que nós fazemos eu já me confrontei com situações em que eu apresento o outro lado a irmãos por exemplo tem um determinado ponto de vista e eu recuso-nos a aceitar as outras passagens isto não é honesto lá está tem que haver honestidade tem que haver humildade tem que haver submissão para nós aceitarmos isto claro mas também aceitarmos isto e para aqueles que aceitam isto só e não querem aceitar isto também tem que ter a humildade para aceitar isto e aceitar isto também ou seja temos que integrar tudo e fazer então um portanto criar um modelo interpretativo um modelo de compreensão que abarque tudo tudo sem exceção pastor para isso e vou usar uma imagem bíblica quando a luz resplandece com força temos de cair ao chão como sal isso só que o orgulho humano não quer cair ao chão o orgulho humano quer provar a sua posição exatamente e portanto venha o que vier eu a minha posição é esta exatamente e eu não saio daqui e isso às vezes o problema está mais não tanto no assunto que é difícil mas nas posições mas nas posições ou seja no orgulho intelectual de cada um que não quer ceder portanto aquilo que está claramente revelado a mim eu andei 17 anos a estudar esse assunto 17 anos que eu me confrontava por um lado e para o outro até que finalmente houve algo que se fez luz e foi através de um livro que foi publicado primeiro em inglês em 2003 na Andrews University Press e depois passado uns anos ele foi traduzido para o Português pela Casa Publicadora Brasileira que é portanto o livro portanto Questões sobre Doutrina e na nova edição de 2003 foi traduzida pela Casa o historiador adventista George Knight ele pega nos factos e ele é uma das coisas que eu admiro muito no George Knight eu aprecio o George Knight mais como historiador do como teólogo não quer dizer que ele não seja possa ser um bom teólogo mas como teólogo não é o digamos não é dos teólogos que me cativa mas como historiador ele cativa-me e cativa-me por uma razão muito simples é que o historiador tem que ser factual quer dizer ele não pode pegar nos factos bonitos e depois esconder aqueles que não são bonitos ele tem que pegar em tudo tem que ser factual e não opinativo exatamente por exemplo a Sagrada Escritura pega na história e conta o bom e o negativo está lá o relato do adultério de Davi por exemplo e do seu plano de homicídio de Urias etc está lá tudo então George Knight pegou no bom e no mau tudo o que a história tinha e mostrou ali exatamente e ele chega a uma conclusão absolutamente brilhante e a conclusão é esta ele diz que quando o livro Questões sobre Doutrina em 1957 foi publicado pois bem os autores desse livro foram desonestes a palavra não é minha é dele ou seja ele perante os factos ele tem moralidade para dizer os autores foram desonestes e porquê que foram desonestes porque eles pegaram digamos em citações de Ellen White seletivamente ou seja de forma cirúrgica como se estuma dizer e colocaram essas citações de Ellen White no livro porque eles sabiam que o público-alvo desse livro que era o mundo protestante ia ver bem essas citações de Ellen White mas a esmagadora maioria das citações de Ellen White nesse assunto diz aparentemente o contrário mas essas nenhuma então ele diz os autores foram desonestes mas ele não fica por aí ele diz até 1957 a esmagadora maioria dos nossos pastores dos nossos teólogos administradores etc ensinavam que a natureza humana de Cristo é a natureza de Adão após a queda de repente sai em 1957 o livro Questões sobre Doutrina e diz que a natureza humana de Cristo era a natureza de Adão antes da queda claro estás a ver isto são dois blocos quer dizer passa-se de uma coisa para o seu oposto e ele chega a uma conclusão absolutamente brilhante ele depois pega em citações de Ellen White e diz se os nossos pastores e teólogos e administradores antes de 1957 tivessem pegado não apenas numas citações de Ellen White mas em todas e se os autores do Questions on Doctrine tivessem pegado em todas as situações de Ellen White e não apenas em algumas nunca teria havido esta discussão onde é que está o problema é que nem uns nem outros pegam na totalidade e quando se pega na totalidade então fica-se com uma compreensão diferente e a compreensão é essa Jesus tinha uma natureza física e mental igual à de Adão após a queda mas a sua natureza espiritual ela diz claramente a sua natureza espiritual era isenta de pecado então o que é que nós temos parece que temos aqui um Cristo híbrido e alguns dizem ah mas isso é para agradar a gregos e a troianos essa posição não é para agradar a gregos e a troianos isto é para respeitar o que está escrito e eu fico eu fico um bocadinho também com os cabelos em pé quando vem dizer que essa posição que é conhecida como ambi lapsearianismo portanto é para agradar a uns não é para agradar é para agradar o que está escrito ou seja o que lá está escrito é o que eu tenho que aceitar quer me agrade quer não a mim pessoalmente custou-me muito eu por exemplo recebi uma formação de um professor Jans Urcher que até escreveu um livro que é muito admirado pelos pós-lapsarianos assim chamados e portanto eu fiquei com a ideia pós-lapsariana na minha mente durante anos mas depois eu fui confrontado com a posição pré-lapsariana e aquilo ui foi um conflito que me doem na minha mente até que finalmente eu cheguei à conclusão não afinal uns dizem uma parte da verdade outros dizem outra parte da verdade e portanto há que saber integrar isto resultado resultado quando nós pegamos em tudo aquilo que está inspirado e finalmente conseguimos chegar a uma síntese e qual é essa síntese Jesus não veio nem com a natureza de Adão antes da queda totalmente nem totalmente com a natureza de Adão depois da queda Jesus veio com a natureza do Adão convertido mas isso é espiritualmente que está-se a referir e agora repara quando em Ezequiel 36 eu vou ler esta passagem quando em Ezequiel isto é um exemplo não vem aqui na lição mas eu estou a dar porque é um assunto mas só queria fazer a pergunta para reforçar o que o professor está a dizer o professor está-se a referir à natureza espiritual por quanto à natureza física não há dúvida que ele sofreu a degeneração isso, isso ele é no item muito claro é só para deixar claro o ponto de vista então repara o que é que acontece Cristo ao irromper na história humana ou seja ao ter nascido ele veio com uma natureza espiritual isenta de pecado mas essa natureza espiritual que eu já vou dizer o que é ela vinha como que enxertada numa natureza pecaminosa física e mental essa natureza espiritual é aquela que vem descrita por exemplo em Ezequiel 36 26 quando neste contexto fala aqui da conversão diz aqui então as pregirei vou ler primeiro o versículo 25 então as pregirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei dar-vos-ei coração novo e purei dentro de vós e espírito novo espírito novo é uma nova natureza espiritual ou seja no momento da conversão quando nós nos rendemos a Cristo Cristo dá-nos uma nova natureza espiritual é uma dádiva da sua graça essa nova natureza espiritual é como se que um novo software que Deus coloca na nossa mente e só com esse novo software é que nós estaremos habilitados a receber o Espírito Santo que nos ajuda no processo da obediência sem o Espírito Santo e sem o novo software a natureza espiritual não conseguimos obedecer é impossível por isso é que diz logo a seguir por aí dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos guardeis os meus juízos e os observeis há bocadinha eu dei o exemplo do GPS repara Filipe para o GPS funcionar tu tens de ter um software dentro do aparelho do GPS mas isso não chega tens de ter uma conexão em que o teu aparelho de GPS está ligado ao satélite ok podemos agora fazer aqui um digamos um um paralelismo então o satélite corresponde ao Espírito Santo e o software do que está dentro do aparelho é a tal nova natureza espiritual se o aparelho GPS está conectado ao satélite mas não tem o software lá dentro lá dentro do hardware não serve para nada mas tem lá dentro o software e não está conectado ao satélite também não serve para nada porque não vai guiar onde eu estou então o que é que eu preciso para viver a vida de obediência eu preciso de ter recebido uma nova natureza espiritual que só recebo no momento da conversão daí o tal novo nascimento eu nasço para uma nova vida espiritual e essa nova vida espiritual só tem a parte espiritual que é nova e eu pergunto este espírito novo que Deus nos dá pode estar manchado pelo pecado de forma alguma Deus não dá nada contaminado pelo pecado tem que ser algo puro então repara aquilo que acontece no nosso novo nascimento aconteceu logo no nascimento de Cristo Cristo já nasceu com a natureza espiritual então com essa nova natureza espiritual é possível a nós agora obedecer eu não estou aqui a dizer que nós não podemos cair mas está perante nós a possibilidade a capacidade de vivermos agora uma vida de acordo com a vontade de Deus se eu caio não tenho desculpa para isso é que antes vivendo eu sem uma natureza espiritual perfeita e nova eu aí digamos o pecado era o digamos era o pão nosso cada dia era o normal quando o Senhor na sua graça quando eu me converto me dá essa nova natureza agora ele dá uma capacidade para eu não pecar se eu peco não há desculpa para isso isso não há desculpa cada vez que eu peco eu tenho que ir ao Senhor arrependido e confessando o meu pecado então isto ajudou-me a ter uma visão mais completa mas lá está nós temos que pegar naquilo que está escrito quer uma coisa quer a outra e integrar tudo corretamente não é repito para agradar a uns e a outros é para respeitar escrupulosamente o que está escrito e o que está escrito deve ser rigorosamente aceite em tudo seja o que for e assim é que estamos a ser obedientes à Bíblia por alguma razão nós temos repetidas vezes o conselho para nunca abrir a Sagrada Escritura sem o fazermos em espírito e é isso que eu vou pedir ao pastor para terminar com a oração muito obrigado nosso querido e amado Pai que estás nos céus muitíssimo obrigado pelo privilégio que tu nos deste uma vez mais de podermos explanar a tua palavra permite Senhor que todos aqueles que nos têm acompanhado ou que nos acompanharam particularmente nesta lição possam ter entendido este ponto fundamental que é a nossa total submissão à autoridade absoluta da tua palavra que nós possamos Senhor quando vemos estes difíceis assuntos difíceis controversos que nós possamos nos ater àquilo que diz a tua revelação mesmo aquilo que nós possa não nos agradar tanto que nós possamos Senhor aceitar tudo aquilo que está revelado e integrar no modelo completo perfeito total de compreensão ajuda-nos Senhor para que ao compreendermos a tua palavra nós possamos estar melhor capacitados para a seguir e para poder viver a tua vontade em cada momento da nossa vida fica connosco livre-nos todo o mal tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus Amém nós vamos voltar na próxima semana para o último estudo deste trimestre até mais Amém